e morreu hoje em São Paulo a atriz Beatriz Segal aos 92 anos ela estava internada com problemas respiratórios Beatriz de Toledo Segal nasceu na capital do Rio de Janeiro em 25 de julho de 1926 nascida em uma família de classe média Beatriz de Toledo era filha do diretor do prestigiado Instituto Lafayette um tradicional colégio feminino da Tijuca e recebeu uma educação primorosa para os padrões da época aprendeu francês piano e costura na escola sempre assistir a encantada aos ensaios das peças teatrais mas no fim dos anos 1940 garotas de família eram mantidas longe do ambiente promíscuo do teatro por isso quando Beatriz comunicou em casa que pretendia integrar o elenco de uma peça profissional seu pai reagiu mal dizendo pode ir mas vai me dar um grande desgosto Beatriz não foi em 1946 foi professora de francês tendo lecionado no colégio municipal Barão do Rio Branco no bairro de Santa Cruz no Rio de Janeiro anos mais tarde surpreendeu sua mãe com a notícia de que tinha tinha ganhado uma bolsa para estudar teatro e literatura em Paris e dessa vez não pretendia abrir mão começou a estudar teatro no início dos anos 1950 trabalhou com Henriette Morinial em Paris prosseguiu os estudos e conheceu Maurício Segal filho do pintor judeu-lituano naturalizado brasileiro Lazar Segal e da tradutora Jenny Klabin com quem se casou em 1954 e teve três filhos o diretor de cinema Sérgio Toledo Segal Mário arquiteto e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Paulo nessa época abandonou a carreira para retomá-la somente em 1964 no início da década de 1970 seu marido foi preso pois fazia parte da ALN fazendo com que passasse por um período de anos de dificuldades estreou na Globo em 1978 interpretando a ambiciosa Celina em dança indês de Gilberto Braga a novela foi um sucesso Beatriz agradou em cheio ao grande público e por isso atuou também no ano seguinte em pai-herói de Janete Clare quando viveu a Vila Nora na época participou de um episódio da série plantão de polícia quando viveu uma personagem lésbica em 1980 foi convidada para uma nova dobradinha com Gilberto Braga desta vez dando vida a mais uma vilã gran fina Lourdes Mesquita em água-viva contratada pela TV Bandeirantes atuou nas novelas Os Adolescentes de Ivani Ribeiro e Ninho da Serpente de Jorge Andrade também participou do premiado filme Pichote a lei do mais fraco de Hector Babenco voltou a Globo em 1982 para atuar em sol de verão de Manuel Carlos depois em champanhe de Cassiano Gabos Mendes voltou a deixar a Globo para atuar em Carmen escrita por Glória Pérez na TV Manchete mas retornou a emissora em 1988 para viver uma das personagens mais marcantes da história da televisão brasileira Odete Reutemann em vale tudo sua terceira novela com Gilberto Braga curiosamente quase não fez o papel ela estava em cartaz no teatro quando recebeu o convite do próprio Gilberto Braga para atuar em sua nova novela não aceitou mas o autor a queria para o papel de Odete Reutemann a qualquer custo o resto da história todo mundo conhece quase 25 anos depois Odete Reutemann tem nada menos do que 84 mil e duzentas citações no Google é mas a gente não vai se encontrar muito em breve é que eu quero te ver atrás das grades é na cadeia que eu vou te ver entendeu só infeliz na cadeia em 22 de junho de 2009 foi agraciada com a comenda da Ordem do Ipiranga pelo Governo do Estado de São Paulo na pessoa do então governador José Serra em 21 de julho de 2013 às vésperas de seu aniversário a Beatriz caiu em um buraco em uma calçada do bairro da Gávea bairro do Rio de Janeiro na zona sul da cidade do Rio de Janeiro se machucando seriamente na ocasião Beatriz Segal chegou a receber uma ligação e um pedido de desculpas do prefeito Eduardo Paes no dia 5 de setembro de 2018 morre Beatriz de Toledo do Segal em São Paulo a causa da morte não foi divulgada